De maneira sucinta, um mapa mental é um material que organiza o assunto estudado em um fluxo de ideias. Para quem ainda não conhece, ele é uma das ferramentas mais eficientes de estudo, porque, além de atuar no raciocínio, ele ajuda no processo de memorização de longo prazo. Elementos como cores, desenhos, símbolos e informações segmentadas fazem com que o cérebro raciocine e grave os dados com maior facilidade, somando forças ao processo de estudos para concurso. Legenda Adriana Zanotto